Em nome de Marcelo Mabim, salas promoções e eventos Isso é João do Fizê De segunda a sexta, escorro da escola Sábado e domingo, salto pipipipipi De segunda a sexta, escorro da escola Sábado e domingo, salto pipipipi, jogo bola Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Vim, vim Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E hoje eu vou pegar o filé do popozão Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Vim, vim Isso é João do Fizê, do da nova geração Fazendo amor com a novinha Ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajei no ponto G Já vou puxando de cabelo, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha Ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajei no ponto G Já vou puxando de cabelo, ela morrendo de prazer Desse aí novinha o que cê tem pra me dizer Bota, 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 bota Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajei no pôr do jeito Tava puxando de cabelo, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajei no pôr do jeito Tava puxando de cabelo, ela morrendo de prazer Ô diz aí novinha, o que cê tem pra me dizer? Bota, bota com vontade de você quando me machuca Bota, bota com vontade de você quando me machuca Achei que eu machuto, viu? Bota, bota com vontade de você quando me machuca O WhatsApp da bombada, a mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou me emendar na cama Enfocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher O WhatsApp da bombada, a mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou me emendar na cama Enfocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Vem, vem, vem pra Rupizeiro Vem pra chaca de papé que hoje vai ser desmonteiro Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega, vem pra Rupizeiro Vem pra chaca de papé que hoje vai ser desmonteiro Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chegou segunda-feira, vou me embedar na cana Enfocar uma rapariga, tacar fogo e cabarão Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher O atisado da bomba da mulherada Chegou segunda-feira, vou me embedar na cana Enfocar uma rapariga, tacar fogo e cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega, vem pra arupizeiro Vem pra chacra de papel que hoje vai ser desmonteiro Chega, chega, vem pro cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega, vem pra arupizeiro Vem pra chacra de papel que hoje vai ser desmonteiro Chega, chega, vem pro cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Olha o Marcelo Mabim Meu Marcelo Cissão Solos, promoções e eventos Bora pra cima, papai Essa novia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho esproto que se paga de bandido Lá no meio do povão, ela gosta de pressionar Tá aí o Conmas que não para de olhar Já na via é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho esproto que se paga de bandido Tá no meio do povão, ela gosta de pressionar Tá aí o Conmas que não para de olhar Tá se achando um mojão, né? Tá se achando um mojão, né? Não só esqueci de tomar cora da poupada Não, mulher só esqueceu de tomar conta da poupada Não, mulher igual que você tá aqui tirando onda de machucar Ela tá liberando, tá pumbada atrás do paredão Quando abaixa o valor e ela fica bem parada Quando aumenta o álbum dessa lapada, tá rachada Isso é João do Piseiro É pôr tacando o paredão e assim eu venho Essa novia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido lá no meio do povão Ela gosta de pressionar, tá aí o pôr numas que não para de olhar Essa novia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido lá no meio do povão Ela gosta de pressionar, tá aí o pôr numas que não para de olhar Tá se achando mó baixão, né? Tá se achando mó baixão, né? Não só esqueceu de tomar conta da poupada Não, mulher só esqueceu de tomar conta da poupada Não, mulher que gosta de lucidar Que girando onda de machão Ela tá livre, não tá poupada Traga o paredão, conta baixa o valor e que ela fica bem parada Quando aumenta o álbum dessa lapada, tá rachada Vem, 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 vem Vem com o João do Fizeiro Pegando a primeira do dia A onda bateu, lembrei daquela rogia Ela quer pular aqui em cima Que quer pra caralho, se manda meu c*** Sei que essa puta é treinada Se eu ligar agora, ela brota aqui em casa Tô lá em 24 horas De manhãzinha ela quer me dar c*** Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais e torceda pro pai, torceda pro pai Pegando a primeira do dia A onda bateu, lembrei daquela ogia Ela quer pular aqui em cima Fica pra caralho, se manda meu c*** Sei que essa puta é treinada Se eu ligar agora, ela brota aqui em casa Tô lá em 24 horas De manhãzinha ela quer me dar ch** Ela rebola demais, torcida pro pai Torcida pro pai Ela rebola demais, torcida pro pai Torcida pro pai É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Em nome de Marcelo Mavi Só nos promoções de evento Alô, Cid, alô, Cid Quer ficar sem sim, amor? Vem pra cá sem sentimento Quer ficar sem sim, amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui, bebê, essa tu siga, mas eu só lamento Aqui, bebê, essa tu siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Arte M, divulgações Quer ficar com sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento Você gosta de coisa errada, né piranha, né safada? Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se ilude com minha cara de bobo E se manda o meu boneco, tu vai Senta, 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 senta gostoso Se manda o meu boneco, tu vai sentar gostoso Você gosta de coisa errada, né piranha, nessa f*** Você gosta de coisa errada, né piranha, nessa f*** Você gosta de coisa errada, né piranha? Nessa f*** Você gosta de coisa errada, né piranha? Nessa f*** Que machacinho que nessa letra aí, ó Ela me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí, coroa, desse jeito me animei Eita, bicha, gata, parece que tá graúda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda E ela me falou, deixa até assim, ó Tem gostou da foto, tem gostou da foto 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 Vem pro João, vem pro João, João do Piseu Ela me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí, coroa, desse jeito me animei Eita, bicha, gata, parece que tá graúda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda Me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí, coroa, desse jeito me animei Eita, bicha, gata, parece que tá graúda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda Tem gostou da foto, tem gostou da foto Tem gostou da foto, tem gostou da foto Alô, Cabo Escortês, alô, Cícero, alô, Marcelo, Mavi Me ama, papá Ai, que deita Oi, tchutchu cativo, eu sonho com você E como foi teu sonho, me conta, quero saber Oi, tchutchu cativo, eu sonho com você E como foi teu sonho, me conta, quero saber Só eu e você no salário, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu futeão De manhã, de tarde, noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chupinha Vem com o João, vem com o João João do Fizê Oi, tchutchu cativo, eu sonho com você E como foi teu sonho, me conta, quero saber Oi, tchutchu cativo, eu sonho com você E como foi teu sonho, me conta, quero saber Só eu e você no salário, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu futeão De manhã, de tarde, noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chupinha Me tira, me tira Alô, solos, promoções e eventos Alô, Marcelo, Mabi Alô, Carlos Cortes Ai, DJ Ita Bora chamar, bora chamar Alô, gente E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua visão É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi o importante de mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Cadê a câmera? Coloque na câmera Fecha o ponto que eu tava Me bloqueia Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei Obrigado, gente! Deus abençoe vocês, hein! Deus abençoe! 7 de junho, tamo de volta lá no CTN Obrigado, gente! Deus abençoe, valeu! Boa! 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 Tchau, tchau.